Yagami, cê vai voar pra onde? Voa pra essas casinhas aqui, ó Tem cara, tem cara, tem cara, no fundo de vida, vou ter que jogar no meu pé mesmo Você voa um Dic, tripo Dic, não tira Não tira numa rosa, velho Não dá, velho Tô passando aqui, tá bom Muito, muito, um tiro também Não dá pra jogar 2 no tiro É você Meu Deus, eu só tenho uma sub, velho, eu sei Tem muito aqui, Black Cadê o C1, Yad? Ah, tem um Ó Sai, sai, sai Olha o Elisa Quê? Cadu, C1, Yad? Nunca, velho, que é eles, velho Não é eles, cara, ele tá falando Nossa senhora, velho Como assim Cadu, C1, Yad, velho Como assim, velho? Eu nem sei jogar Fortnite Como que eu matei eles? Eu espero que eles tá durinho, viado Não é assim não, viado Você é louco, Cadu, C1, Yad Cadu, Cadu, C1, Yad Cadu, 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 C1, Yad Cadu, Cadu... Cadu, Cadu